O Senhor não se escolheu para guerrear Que derramam mais trezentos Ficou triste, pois eram dez mil Mas no teste não passou nove mil e setecentos O Senhor deu o governo que tomassem águas Nove mil e setecentos abaixaram no chão Mais trezentos homens ficaram de pé E tomaram águas com as suas mãos O Senhor escolheu para guerrear Que derramam mais trezentos Ficou triste, pois eram dez mil Mas no teste não passou nove mil e setecentos O Senhor foi e escolheu para guerrear Gideão é mais trezentos Ficou triste, pois eram dez mil Mas no teste não passou nove mil e setecentos Ficou triste, pois eram dez mil e setecentos Ficou triste, pois eram dez mil e setecentos Mas no teste não passou nove mil e setecentos Ficou triste, pois eram dez mil e setecentos E se tornou o tempo, a gente não passou de ver E se tornou o tempo, a gente não passou de ver E se tornou o tempo, a gente não passou de ver